Ai ai, como um bom fã de Big Brother, vamos fofocar da vida dos outros Fala vocês malucos da Convergidimão, tudo maravilhoso, mágico, sejam bem-vindos para mais um vídeo desse canal Mais um vídeo que a gente vai ser canalzinho de opinião, hein Bota foto de anime na minha cara Lá vamos nós, mais uma vez, comentar da comunidade da internet Mayumi, essa moça aqui, vocês conhecem quem são, se você é uma pessoa das stream, pessoa dos vídeos de Youtube, você sabe quem é Mayumi Mayumi, ex pro player de League of Legends, ou não é ex, não sei, talvez eu esteja passando a informação errada, eu acho que é ex Mayumi é essa pessoa que a internet inteira chipa com mucalol, mas que não galera, coitado, tem namorada menina E nem é disso que a gente tá falando hoje, é outra fita, outra fita Ó, pra quem não sabe o que é Mayumi, eu vou pedir pra Alexa explicar quem é Mayumi Alexa, quem é Mayumi? Mayumi Asaka É isso, o que você tem pra me explicar? Preguiçosa do caralho, mano, Mayumi Asaka Nem é essa Mayumi, ô Alex, é outra Mayumi, meu Alexa, quem é Mayumi do LOL? Não tenho nenhuma resposta para isso Ah, então enfia no cu Essa moça aqui, ó, Julia Nakamura, Mayumi, ex pro player de League of Legends Se envolveu numa treta hoje ao expor uma conversa com o porteiro do seu prédio Pelo que a gente entende da história, ela se mudou recentemente pra um prédio novo E de repente, o porteiro do seu prédio surgiu do nada e mandou uma mensagem no WhatsApp dela Que ela não passou pra ele, que ele simplesmente fuçou na ficha lá e pegou o WhatsApp da mina e falou assim Hum, vou puxar assunto E tudo começa assim, ó Ela postou assim O porteiro pegou meu contato e tá usando figurinha de Haikyuu Sou fã já Tá vendo que tava dando certo? O porteiro não tava incomodando, era até aí então Ele mandou aqui, ó Seja bem-vindo a um condomínio e a figurinha do Haikyuu O erro de Mayumi foi esse aqui, ó Que aí tá borrado Mas tá o nome e a foto do porteiro exposta aqui Porque logo depois disso, ela foi lá e postou assim Mano, que raiva E o resto da conversa com ele Que ele mandou, posso te perguntar uma coisa? Ela falou, pode Na verdade, queria te falar algo também Eu peguei seu contato apenas porque te achei simpática e carismática E fiquei curioso pra te conhecer E a pergunta era só pra saber se isso ia te incomodar ou se tem algum problema O porteiro pegou o telefone na ficha da moça E já chegou me andando um tirão de doze na cara Eu te achei interessante, hein? Roubei seu telefone, hein? Vamos dar uns pega no corredor do prédio? Ô porteiro, ô porteiro, calma o porteiro Tá errado o que você fez, já começa aí Já começa a estar errado, você não pode invadir uma ficha e pegar o contato com uma pessoa que mora no seu prédio E porteiro, o que você queria que a pessoa respondesse? Vamos supor que isso aqui é um universo onde a menina não se incomodasse que você roubou os dados dela Vamos supor, você não devia ter dado uma conversadinha nela antes? Já chegou 355 mensagens falando que a menina é interessante, que não sei o que, que pegou o número, que não sei o que lá Calma, moço, calma Se ela não achou interessante, ela já ia te bloquear já Agora imagina a situação Ela foi lá e depois e falou assim, ó Eu tenho namorado, me incomoda assim Apaga meu número por favor Mas agora imagina a situação que você não tem como ter um diálogo bom com o porteiro do seu prédio Por quê? Porque no seu primeiro contato com o porteiro do seu prédio Ele foi totalmente invasivo E agora você tá morando num prédio que você não tem como conversar com o porteiro Quer dizer, tem, mas vai ser uma merda Mas o ponto da treta não é aí O ponto da treta é nos comentários Quando o público da Mayumi não entendeu o que o porteiro fez de errado Olha lá, como esse cara comentou assim, ó O que é isso? O cara não foi nem invasivo nem nada Sem necessidade total de mostrar o nome e a foto de perfil dele É, a Mayumi errou em mostrar o nome e a foto de perfil do cara Mas o cara não foi invasivo? Maluco, ele fuçou a ficha que ela cadastrou pra morar no prédio Pra pegar o celular da menina Se isso não é ser invasivo, eu não sei o que que é Ele foi mal educado, se incomodou Era só falar, tipo, eu sei que é chato Mas ele foi educado Ele foi educado roubando o meu número Ele foi educado, tá? Pra você, jovem, que não entende a gravidade do problema Já fica a dica Se você, nesse caso, é o porteiro Pelo amor de Deus Encontra a pessoa no Pessoalmente Troca uma ideia Aí pergunta se ela passa o número Se ela não te passar, é porque acabou, tá? Não rouba o dado dela, não rouba Não tem problema você trocar uma ideia com a menina Você não tem obrigação de saber que ela namora Mas você não pode roubar o dado dela A hora que eu vi isso aqui Eu falei assim, pô, ridículo Aí eu comecei a ler os comentários E vi a galera achando, tipo assim Ah, o que que ele fez de errado? Ele roubou Roubou os dados dela Roubou Mano, eu nunca pensei que a gente ia ter que estar no ponto 2021 De explicar pros caras Que é errado isso Um monte de cara perguntando nos comentários O que que ele fez de errado? O que que ele fez de errado? Os caras mandam, tipo aqui, ó Desculpa, mas não entendi o motivo da frustração Se o cara parecer um nerdório esquisito É só dar bloco É só dar bloco no porteiro do seu prédio Que talvez você teria que ter contatos com ele Por causa de você morar no prédio É só dar bloco Ninguém precisa ter contato com o cara que trabalha no seu prédio Ninguém precisa se sentir desconfortável de buscar um iFood lá embaixo Porque o porteiro do prédio tá lá que você bloqueou Não, ninguém precisa não Maluco, olha as tretas do barco Volta, Big Brother Volta, Juliette Eu quero voltar a me alienar Eu não quero mais ver a internet, não Eu quero voltar a ver a Poca dormindo Não quero ter que ficar vendo os comentários dos caras achar normal O maluco invadir os dados da mina pra dar em cima dela Ah, pelo amor de Deus Volta, Karol Conká Grita na minha orelha que é pra te mandar pro paredão Mayumi, eu nem sei o que te aconselhar Espero que o porteiro não seja um babaca que te persiga E que entenda que você simplesmente deu fora nele E não faça sua vida um inferno no prédio por causa disso E jovem que ficou sem entender, Mayumi Por favor, o dia que você tiver um emprego Não pega o telefone de alguém que se cadastrou no seu emprego Tá? Isso não significa que ela passou o WhatsApp pra você Não significa Ai, galera É isso E tudo que eu queria dizer aqui agora no finalzinho desse vídeo Eu queria só deixar uma mensagem aí de força pra todo mundo Esses dias eu percebi na internet Tá todo mundo pirado das ideias Tá todo mundo fodido da cabeça Eu tô fodidas da cabeça Até por isso esse vídeo de hoje foi meio perdido Eu tô totalmente perdido das ideias Eu sei que a maioria também tá A notícia do Paulo Gustavo mexeu com todo mundo Eu tô ligado Os 400 mil mortes nesse país mexeram com todo mundo O presidente desgraçado fodeu a cabeça de todo mundo Mais força, galera Vamos ficar todo mundo bem junto E se não ficar, nós dá a mão E faz uma ciranda cirandinha lá no inferno Todo mundo e foda-se também, né? Já tamo tudo na merda Vamos comer o cu do capeta É isso Tô falando besteira pra caralho, né, mano? Vai em paz, Paulo Gustavo Você é foda Vou voltar a falar com o fã da Mayumi Para de roubar dado no seu trampo Tá, 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 tá O vídeo mais perdido que eu fiz na história Eu não tô entendendo mais nada Sou um canal de opinião Põe uma foda de anime na minha cara Dá like Se inscreve E até o próximo vídeo Comenta a sua opinião É assim o canal de opinião faz Tem que pedir opinião Vou dar a minha opinião sobre... Esse óculos É meio apertado aqui na orelha Gosto mais ou menos Mas é bonito Tchau Até o próximo vídeo Um beijo no canto esquerdo do Coriêntia, canal e tchau É só clicar no gostei agora Se inscreve antes de ir embora É só clicar no RodeScore E você já está inscrito aqui Vem ser um maluco, dá com bebê de irmão Sei que eu pareço louco, mas sou legal Vem que vai ser mal, um mágico te ter aqui No Nexol